Faustão é um famoso apresentador da Globo, conhecido por apresentar o programa que leva o seu nome, o Domingão do Faustão. Conhecido por todos os brasileiros, o famoso também acumulou algumas inimizades nos seus longos anos de TV. Então, por este motivo, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer os 5 famosos que odeiam Faustão. A primeira da lista é Paula Toller. A cantora conhecida por ter sido vocalista do Kid e Abelha ficou bastante chateada com o apresentador quando foi jurada em um dos quadros apresentados em seu programa. Paula Toller estava no quadro iluminados e como o programa estava com pouco tempo, foi solicitado para a cantora não falar mais, ou que fosse breve em suas colocações, o que deixou a cantora super chateada. Insatisfeita por não poder fazer seus comentários, Paula Toller deu uma cutucada em Fausto Silva, dando a entender que não participaria mais do quadro e o apresentador imediatamente retrucou. Vem só para cantar, então! Segunda da lista, Antônia Fontenelle. A famosa participou do quadro Para Quem Você Tira o Chapéu do programa Raul Gil, no SBT, e acabou detonando o apresentador Fausto Silva por uma situação que ocorreu em 2012. A famosa ficou chateada porque o apresentador falou sobre Marcos Paulo e ignorou que ela foi esposa do artista. Na época, Faustão falou o seguinte, Meu amigo Marcos Paulo deixou três filhas e uma ex-esposa. Em seguida, Antônia respondeu o apresentador. Não, querido, ele deixou uma esposa. Essa falta de respeito é um esculacho para diminuir. Isso eu não admito. Falta de respeito dessa gente. Eu chamo isso de abuso de poder, disse a apresentadora, ainda indignada com a história. Terceira da lista é Monique Ervas. A apresentadora resolveu detonar o dominão do Fausto Silva e rasgou o verbo contra o apresentador. Em seu Twitter, a famosa detonou o quadro Olimpíadas do Faustão e fez questão de dizer que o quadro era muito pobre e que o apresentador estava muito chato. Cara, o Faustão está muito chato. Antes eles produziam as Olimpíadas do Faustão. Agora eles compram de outros lugares. Horrível, muito pobre. Falou o artista revoltado. Quarto da lista é Leão Lobo. Não é de hoje que o apresentador Leão Lobo revela uma mágoa antiga com Faustão que apresenta semanalmente o dominão do Faustão na Globo. Em uma entrevista, o artista falou que a briga aconteceu porque Faustão, apesar de ser muito amigo de Leão Lobo, na época falou que não conhecia o apresentador. Um dia eu estava assistindo o programa de casa e o Tiago Lacerda estava lá e falou Eu estou processando um jornalista de São Paulo, o Leão. E o Fausto falou Quem? Não conheço. Nunca mais assisti a esse programa dele. Porque se eu não existo para ele, ele também não existe para mim. Disparou o Leão Lobo na ocasião. Na época, Leão Lobo revelou que a relação com Faustão era muito próxima e essa afirmação do apresentador o deixou muito magoado, pois ele o considerava um amigo-irmão. Quinto da lista é Renato Oliveira. O ex-produtor do Domingão do Faustão, conhecido por sempre fazer participações no programa, processou Faustão e afirmou que ele arruinou o seu casamento. Segundo os advogados de Renatinho, Faustão dizia no Domingão que o ex-funcionário era mulherengo e que havia sido noivo por oito vezes e que isso teria prejudicado o seu casamento. Mas o processo por danos morais foi negado pelo tribunal. Apesar do processo contra Faustão ter sido negado, ele ainda recebeu 800 mil de indenização da Globo. É pessoal, esses são alguns dos famosos que odeiam o apresentador Faustão. E você, o que acha do apresentador da Globo Faustão? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima!